Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA E hoje estamos aqui pra falar sobre as próximas cartinhas azuis que vão sair aí galera, isso mesmo Vão sair mais cartinhas azuis, pô aí você fala, pô Crocodilo, mais cartinha? É, fala mais cartinha Só que agora galera, aquelas primeiras cartinhas que saíram foram dos melhores jogadores eleitos pela FIFA né Agora nós vamos ter os melhores jogadores da temporada por liga galera, isso mesmo Nós vamos ter jogadores divididos por liga, vão sair os melhores jogadores da liga espanhola, da liga italiana e assim por diante Mas antes disso eles soltam sempre algumas cartinhas dos jogadores que se destacaram durante alguma liga ou algum campeonato E por algum motivo não saiu uma cartinha informe, não saiu alguma cartinha preta deles Então, a primeira cartinha aí, essas cartinhas galera, ainda não tenho as datas definidas Mas provavelmente sai na primeira ou na segunda semana de maio O ano passado, as primeiras cartinhas saíram dia 8 de maio No FIFA 13 saiu dia 8 de maio Agora eu não sei quando que vão sair as cartinhas deste ano no FIFA 14 Provavelmente deve ser próximo dessa data Então, lembrando que se você tem algum jogador muito caro aí galera Por exemplo, um Ibrahimovic, um Messi, um Ribeiri Jogadores que custam mais de 500 mil Aproveite quando estiver chegando perto dessa data Vender o seu jogador Para que o que aconteça Porque quando saem essas cartinhas o mercado desvaloriza demais Depois ele dá uma retomada Mas durante essas semanas aí Fica uma bagunça, uma confusão Todo mundo querendo comprar pacotinho Querendo abrir pack para ver se tira uma cartinha azul E vira um salseiro só galera O mercado vira uma bagunça E se você tem esse jogador Aconselho você a diminuir Tirar ele do seu time Para diminuir o prejuízo que você vai ter Vendendo esse seu jogador mais tarde Se você ficar com ele no elenco Beleza? Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer Na primeira semana que for sair essas cartinhas azuis Percebam lá que vão sair os jogadores que estavam Em qualquer liga do mundo Não é uma liga específica Mas por algum motivo não saiu uma cartinha informe Não saiu a cartinha preta Os que tiveram mais consistência Os jogadores ouro Vão sair na primeira semana ali Depois vão sair cartinhas azuis Na outra semana Os que tiveram mais consistência Entre os jogadores cartinhas prata E cartinha bronze Depois disso Na outra semana Vão sair os jogadores cartinhas azuis Da Barclays Premier League Que é a liga inglesa, galera Vão sair lá jogadores O Sturridge Vai sair o Soares Vários jogadores que vêm se destacando Durante o ano aí Na liga inglesa A mesma coisa da liga italiana Vai sair da série A Vai sair lá o Tevez Que é o artilheiro Provavelmente vai sair Vai sair o Balotelli Vai sair o El Charal Eu não sei se eles estão se destacando Mas são os jogadores Que na maioria das vezes Saem pra essa liga Liga francesa O Laveze Ibrahimovic Vários jogadores ali, né galera Da liga francesa Mais jogadores da liga espanhola A liga espanhola é a mais esperada Você vê que eles deixaram por último ali Porque tem Messi Cristiano Ronaldo Provavelmente vai sair o Benzema Di Maria Iniesta Chave Bale E etc Tem muito jogador na liga espanhola Pra sair Então Vão sair também Aí depois tem uma sigla ali EASFC Provavelmente eles fazem uma seleção É uma seleção que a EA Sports Faz E solta cartinhas azuis Desses jogadores Que ela também fez uma seleção E a última opção ali MLS All Stars Quando termina a liga americana de futebol A MLS Eles fazem um jogo das estrelas Como funciona na NBA E etc Então depois O que que eles fazem Após o término Eles fazem o jogo das estrelas E esse jogo das estrelas Sai uma cartinha azul também Todo Da liga americana De futebol Beleza Como vocês viram aí Nós não vamos ter Da liga brasileira A liga brasileira Não é muito forte Então Eles resolvem não fazer Então O que que eu fiz Eu resolvi fazer a minha A minha seleção De cartinhas azuis Aqui A minha A minha premunição Talvez algum jogador Que eu coloquei aqui Vai sair naquele Mais consistência ouro Ali galera Então Eu vou mostrar aqui Meu time pra vocês Pra ver se vocês Concordam comigo Claro galera Se você discorda Você não precisa vir aqui No like No vídeo Da dislike Não é essa a ideia A ideia é que você comente Aqui embaixo Pô crocodilo Eu no lugar Que nem o meu goleiro Aqui é o Fábio Galera O goleiro O meu goleiro O goleiro do Cruzeiro É o meu goleiro Mas muita gente fala Pô crocodilo Eu prefiro o Jefferson Eu o goleiro O Jefferson Tá sendo injustiçado Ele cata pra caramba E tal Bom galera É a opinião Mas eu acho que o Fábio Merecia uma chance Eu assisti alguns jogos Do campeonato brasileiro No ano passado E ele fechou o gol Lembrando que Essas cartinhas aqui Eu fiz Lembrando os destaques Do campeonato brasileiro Do ano passado Provavelmente quando foram Sair essas cartinhas azuis Aqui Já começou outro Campeonato brasileiro E esses jogadores Às vezes nem estão Mais em alta Mas lembrando do Campeonato brasileiro Do ano passado Foram essas cartinhas Que eu escolhi Lembrando aqui Que o meu goleiro É o Fábio O meu lateral direito A safra de laterais direito Aí tá muito Muito fraca Muito fraca mesmo Eu coloquei O Marcos Rocha Porque ele fez Algumas partidas Na Libertadores E fez algumas partidas No Brasileiro também E eu resolvi colocar O Marcos Rocha De zagueiro Galera Eu coloquei O Manuel Que é um zagueiraço Galera Um zagueiraço Tenho certeza Que se ele for transferido Para algum outro time Ele vai se destacar Bem mais Pois aqui no Atlético Paranaense Ele não tem tanta visibilidade Mas Eu acredito Que o Manuel É um grande zagueiro O meu outro zagueiro É o Dedé Galera Dedé Um zagueiraço Em outros Fifas Ultimate Team Galera Já saiu uma cartinha azul Do Dedé E ele era muito bom E ele deu uma diminuída Agora Mas o Dedé Continua sendo Um dos melhores zagueiros Do Brasil Na lateral esquerda Ali eu coloquei O Alex Telles Fez grandes partidas Pelo Grêmio O ano passado Jogador zaço Jogador muito bom mesmo Os meus dois volantes Galera Eu coloquei Elias e Sidorff Muita gente vai falar Pô O Crocodileu Arouca Galera Pra montar o meu time Aqui Eu quis montar um time Como eu acho Que o time tem que montar O Arouca também É muito bom Tem outros volantes Muito bons também E eu preferi Colocar o Elias Que eu achei Que se destacou Bastante o ano passado E o Sidorff Que foi Ele é Pô O Sidorff é o jogador Que eu acho completo Assim Pra jogar no meio de campo Porque ele sabe marcar Sabe passar Chuta bem Ele é como se fosse O Paulinho Que jogava no Corinthians Que agora está no Tottenham E ele Pô Eu quis Colocar o Sidorff De segundo volante Ali Porque ele dá Uma chegada legal No ataque Eu gosto bastante Do Sidorff Do lado direito Ali Meu meia direita Eu coloquei O Montijo Montijo muito bom Gosto bastante Pena que ele vem Se machucando bastante Não vem tendo Bastante Visibilidade Como ele tinha No cruzeiro Mas ele joga demais Mas meu Meia direita Aqui Seria o Montijo E do lado Do meio esquerda Seria O Everton Ribeiro Que pra mim Foi o craque Do Brasileirão No ano passado Jogou muito Joga muito Eu já tinha visto ele Jogar no Curitiba Mas ele está jogando Muito Também no Cruzeiro Foi campeão No ano passado E os meus dois Atacantes Eu escolhi O Diego Tardelli Porque ele jogou Bem pra caramba O ano passado Algumas partidas Na final do Mundial De Clubes Não foi tão bem Mas na Libertadores E no Campeonato Brasileiro Ele foi Espetacular E depois Nós temos ali O atacante gordinho O Walter O ex-gordinho Que agora ele já Deu uma emagrecida Perdeu bastante Bastante peso E se ele tiver Mais chances Ali no Fluminense Ele vai despontar Porque ele é um ótimo Atacante Beleza? Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês Tenham gostado Dessa premonição Se vocês querem Outras premonições Sobre outras ligas É só deixar seu like Comentar aqui embaixo Que liga que você Quer que eu faça E eu vou fazer Eu vou fazer Com todo prazer Pra vocês Galera Espero que vocês Tenham gostado Se você é novo aqui Não esqueça de clicar Aqui no botão Inscrever-se Pra receber os próximos Vídeos da Crocodilo Games E se você Gostou do vídeo Não esqueça de dar Aquele seu like Aquele seu favorito Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E fui! Tchau! Tchau! Tchau!